Salve rapaziada, tranquilo ou suave, enfim, mano, falei mais um vídeo aqui sobre a BMW Se você gostar já inscreve no canal, deixa o like aí Mano, vou falar hoje do que eu não gosto na BMW, coisa que eu odeio na BMW Que poderia ser diferente, mas a montadora preferiu não fazer, entendeu? Então, meu nozado, vou começar falando aqui, ó, dos pneus, pneus Ram Flat O pneu original desse carro aqui é Ram Flat Esses daqui não são, ó, pessoal geralmente quando vai trocar, precisa trocar Não troca, não coloca Ram Flat Então o que acontece? O carro não vem com pneu original de fábrica Com estepe original de fábrica, entendeu? E aí a gente acaba tendo que comprar esse pneu aqui porque o Ram Flat é muito caro E aí ninguém vai pagar mil conto em cada pneu desse aqui, né? Vai escolher um pneuzinho mais barato que não seja Ram Flat E aí muita gente faz igual o último dono desse carro fez Que é comprar um estepe E colocar aqui, coloca no porta-mala, né? Só que o carro não tem espaço pra estepe Ele não tem aquele vãozinho que geralmente os carros tem pra colocar estepe E no meu caso aqui, como eu tenho som O porta-mala tá todo ocupado aqui com caixa, bateria e tudo mais Essa aí é a primeira coisa que, assim, eu odeio nessa BMW Não nessa, né? Mas em todas as BMWs que... Mano, pra que o pneu Ram Flat, mano? Colocava um estepe ali igual todo mundo Tava show! Que aqui no Brasil não dá pra rodar com Ram Flat Que é muito caro Além de ser caro É um pneu muito duro O pessoal fala que ele é um pneu muito rígido aí E o carro acaba ficando mais duro aí por conta desse pneu Outra coisa, mano, que eu não entendo Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Vou abrir o capu O carro não tem vareta de nível de óleo, mano Pra vocês verem Não repara que o motor tá uma sujeira Mas não tem, mano Vareta de nível de óleo Tá vendo? Você pode procurar, não tem E além do nível da água aqui A caixinha aqui do reservatório ser toda preta, né? E dificulta um pouco mais pra gente verificar o nível da água aí E o óleo desse carro Ele é mostrado no painel Se alguém tiver curiosidade de ver aí Tem um vídeo meu aqui que eu mostro tudo isso Terceira coisa, mano Voltado a esse lado aí O carro não tem marcador de temperatura no painel Vocês podem olhar aqui E não tem digital também Então ele não tem marcador de temperatura no painel Eu sinto muita falta disso, mano Porque principalmente a BMW Que trabalha com o motor mais quente Ele trabalha a 112 graus Celsius Os outros carros geralmente trabalham a 90, né? Eu fico com muito receio, mano De tá andando com o motor muito quente E poder queimar alguma junta Ou alguma coisa do carro aí, mano Sinto muita falta disso aí Porque às vezes você tá viajando Você tá sentindo o carro quente Eu sou bem cismado, mano Eu sou muito cismado Então tudo que eu sinto no painel é um pouco mais quente Eu já cismo que o carro tá fervendo e tudo E você não consegue olhar Ele só vai te falar se tá fervendo Quando chegar a notificação lá aqui O motor tá bem aquecido já, né? Mas eu não confio, mano Essas coisas eletrônicas eu não confio Mesma coisa do nível de óleo que é eletrônico, né? Ele mostra no painel só que só eletronicamente Aí é bem complicado, mano Porque eu não gosto de confiar nesse negócio E deixa aí a dúvida pra gente, né? Mano, a quarta coisa que, assim, é foda Mas que todo mundo que já compra BMW Já compra sabendo É a manutenção A manutenção desse carro é muito cara Aqui no Brasil, pelo menos, né? Vamos supor Você compara um carro desse valor aqui A tabela é em torno de 50 mil aqui, né? Onde eu moro 50 mil reais você compra o quê? Compra um Onix Compra um Corolla Você vai comparar a manutenção desses carros E a manutenção da BMW é muito, mas muito mais alta do que isso Eu tava até comentando esses dias Que eu fui olhar o valor do coxinho do amortecedor desse carro aqui Eu lembro de ter trocado o da Saveiro Pra quem não sabe, antes desse carro que eu tinha um Saveiro Cross O da Saveiro eu paguei 80 reais, mano Já achei meio caro o coxinho O da BMW O par aí tá saindo a 500 reais, mano 500 reais o par de coxinho A troca de óleo Se você fosse fazer a troca de óleo num carro normal Num carro popular Você gastaria o quê? Eu gastava 150 reais pra fazer o da Saveiro O do Bravo que eu tive Que até tem a manutenção um pouco mais cara E a da BMW Eu vou gastar em torno de 400, 500 reais Pra fazer a troca de óleo E os filtros que a gente tem que trocar, né? Filtro de óleo, filtro de combustível Filtro de cabine, essas coisas Então é uma coisa aí que pesa no bolso Querendo ou não, cada... Depende aí de como você troca, né? A cada 7 mil, cada 10 mil quilômetros Você tem que gastar 500 reais aí Pra quem roda muito, mano É bastante coisa, né? Rapaziada, e tem outra coisa aqui também Que eu vou falar Que é um ponto positivo Mas muitas vezes também é um ponto negativo Por quê? Vou explicar o quê primeiro, né? Que é pessoas achando que você é rico Porque você tem um carro de 50 mil Não faz o menor sentido, né? As pessoas não te olham com os mesmos olhos Se você estivesse andando com um Corolla, por exemplo Que é o mesmo valor O pessoal acha que você tá rico às vezes É bom, porque status, né? Pra quem gosta É um status aí que você tem Mas, mano Todo lugar que você vai levar, velho O pessoal cobra mais caro do que Como se fosse outro carro, entendeu? Vou dar um exemplo Polimento Polimento é mais caro, mano O pessoal fala que o... O verniz da BMW é mais duro Que não sei o que tem E, mano É bem mais caro, tá ligado? Então É... Tá rolando até uma divulgação ao vivo ali Mas, então, é muito mais caro Você tá ligado? Tipo assim É coisa de... Coisa boba, mano Você vai trocar em surfil Os caras cobram mais caro Só porque é BMW O pessoal acha que você tem dinheiro Então, isso aí é uma coisa Que atrapalha muito, mano Porque Eu não concordo, mano Você tá com um carro do mesmo valor Do que um... Vamos supor Eu tô usando o exemplo O Corolla, por exemplo Você vai no Corolla O cara vai te cobrar mais caro Se você for na BMW Mesmo sendo uma peça Que dá pra usar nos dois carros Quando é uma peça Que só serve em BMW Eu até concordo Tem que cobrar mais caro mesmo Mas o pessoal quer enfiar a mão Só porque é uma BMW Então, esse é o ponto negativo Rapaziada E a última coisa aqui Que eu... É uma coisa que Me pega muito Mas, assim A gente não pode exigir muito Porque eu acredito Que não é culpa da montadora A culpa é do nosso país mesmo Vou até ir andando aqui Pra vocês verem Mano Eu acho Eu já vi muita gente falando também Que a suspensão desse carro É muito dura Ah, mano Eu passei no quebromola ali Quebrou uma pecinha de baixa ali O... O... O suporte do escapamento ali Quebrou Só baixar que a gente tá passando Aqui na frente dos guardas aqui Mas, mano Seguinte Eu... Aqui é melhor, né, doido Aqui é contra a mão Contra a mão Oh, meu Deus Tô fazendo cagada Erro de gravação Quando a gente tá andando em rua de bairro Uma barradinha assim Ele é bem rígido mesmo Mas na BR o carro é top É top, top, top Porque lá fora não tem isso aqui, né, rapaziada Lá fora não tem rua desse jeito aqui E aí a gente acaba sofrendo com isso aí Então é isso aí, menorzada Não é porque eu acho essas coisas de ruim Que eu não deixaria de comprar o carro Compraria da mesma forma Não é coisa que, tipo assim Não, o carro é um lixo Não vale a pena Não é isso É... Como todo carro Esse aqui também tem lado positivo e negativo E eu apontei aqui Os lados positivos que eu achei no carro São coisas que eu percebi que eu não gosto Depois eu vou fazer um vídeo gravando Mostrando pra vocês os pontos positivos Que eu gosto de um carro Coisas que eu gosto desse carro Que eu nunca tinha visto em outro Demorou? Quem gostou deixa o like Inscreve no canal aí Pra dar aquela moral pra nós E tamo junto Até o próximo